Você pode até jurar que não me quer Pode até me açucrinar batendo pé E mesmo assim eu te quero Você pode me dizer que o seu amor Só faz tempo que por mim se acabou E mesmo assim eu te quero Você pode me mandar fazer a mala Pode até bater a porta em minha cara E mesmo assim eu te quero Te quero, já perdi a vergonha Não tem jeito não Você manda, desmanda no meu coração Me pinça, me xinga Mesmo assim te quero Te quero, te amo Te quero, te gosto, te aceito Você regruga tudo que é direito Você tem defeito Mesmo assim te quero Você é o meu vício É meu bem, meu mal Mas no fundo, no fundo Você é pra mim a paixão ideal Você é o meu vício, é meu bem e meu mal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Você pode me mandar fazer a mala Pode até bater a porta em minha cara E mesmo assim eu te quero Te quero, já perdi a vergonha, não tem jeito não Você manda, me espanta no meu coração Me pisa, me xinga, mesmo assim te quero Te quero, te amo, te quero, te gosto, te aceito Você retruca tudo o que é direito Você tem defeito e mesmo assim te quero Você é o meu vício, é meu bem e meu mal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Você é o meu vício, é meu bem e meu mal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Você é o meu vício, é meu bem e meu mal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Você é o meu vício, é meu bem e meu mal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal Mas no fundo, no fundo, você é pra mim a paixão ideal A CIDADE NO BRASIL